Macarronada acabou, quem quer comer macarronada come, quem não quer não come, larga aí Você vai ver só como vai, todo mundo come a macarronada e esse arroz não Ah, macarronada do vovô Anésio eu nunca comi Então, mas aí acontece que eu sei fazer Eu quero comer então Todo mundo quer comer Todo mundo quer comer sua macarronada Eu tô perguntando pela quantia mais ou menos que vai Se é carne moída quanto que vai Massa de tomate e tudo que massa de tomate Deve ter bastante Não tem bastante não, não tem Tem só dois copinhos Até não parou de mandar Não tem? Tem dois copinhos de perder Eu compro, não, eu compro, só fica tranquilo Cinco copinhos Tá, eu compro, fico em paz Cinco, latinha, bem nem copinho, nem latinha Tá, não, fica em paz Elefante Tá bom, tá bom Mas é o molho é dele Eu sei, mas eu tô dando parpita e fico assim com as outras Agora ninguém sabe o que que fala O que que vai comprar Bom, você vai fazer macarronada? Erro Então tá bom Quero ver Eu nunca comi macarronada do vovô Anésio Você vai comer Você tá pensando que eu não sei fazer? Se eu fosse tão mentido Tão macarronada do vovô Anésio Se eu fosse tão mentido Eu só é mentindo Para não sei se eu se eu lembro